Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Ghost Impact Um vídeo diferente, 10 motivos Para você jogar Ghost Impact Isso mesmo, muita gente tem parado de jogar E tá querendo voltar, então vale Muito a pena pra aqueles que pararam De jogar, voltar, jogar o game que tá com Bastante coisa nova e na Zuma tá chegando Que é o maior hype do jogo até agora Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de Deixar o like e se inscrever, que é vídeo Todo dia e live, todo dia, 8 horas da noite Tá na descrição, segue lá na Twitch Então, vamos começar pelo primeiro motivo Pra você jogar Ghost Impact O jogo é lindo Sim, a gente sabe que o Ghost Impact tem Uns gráficos interessantes É uma referência de Zelda, o jogo é inspirado Em Zelda, então obviamente o jogo vai ser lindo E realmente é muito bonito Então é interessante pra aqueles que gostam De jogos com gráficos belos O Ghost Impact se encaixa nesse quesito Agora, gameplay Segundo motivo Gameplay fluida e gostosa Isso mesmo, a gameplay do Ghost Impact é muito gostosa E viciante de jogar Uma gameplay que você se sente bem jogando Dá pra fazer os combos e os moleques são interessantes Então a gameplay é bem gostosa É bem fluida de se jogar Não é aquela gameplay travada Que boa parte dos jogos tem Que você não se sente Que você tá controlando muito o personagem No Ghost Impact você tem um controle total Do seu personagem Que faz o jogo ser melhor ainda E agrada Muita gente na gameplay Agora terceiro motivo É personagens incríveis e diferenciados O que eu quero dizer com isso Porque a gente tem uma variação imensa De personagens A gente tem bastante personagens do game E o game continua lançando conteúdo novo Então novos personagens vão vir Então todos os personagens Nenhum é igual a nenhum Cada um tem sua característica Sua personalidade Como se eles fossem vivos Cada um tem sua personalidade Seus golpes, seus ataques E suas habilidades Que isso faz o jogo ficar mais rico O Ghost Impact é incrível galera Agora Quarto motivo para você jogar O Ghost Impact Proposta diferente de jogo Sim galera Fazer reações elementais Se você pegar os jogos A maioria dos jogos de PVE Essa questão da mecânica do Ghost Impact Ter reações elementais É uma coisa diferenciada Que eu não lembro um jogo agora Que me vem a cabeça Que tem esse sistema de você fazer reação Misturar os elementos Pra dar mais dano E o Ghost Impact Ele veio com essa proposta Mega diferente Que faz o jogo até hoje Ser bem interessante Que tem uma mecânica diferenciada De fazer reações elementais Que incentiva você Melhorar a sua equipe Incentivando você Melhorar a equipe E tá sempre buscando Novos personagens Mano É interessantíssimo Essa parada de reação Elemental Eu acho que o maior Forte do Ghost Impact São as reações elementais Porque geralmente Quando você joga um PVE Geralmente tá Você usa 3 personagens Mas você tem um foco Você usa só um E você usa 2 auxiliares Realmente em jogo de gacha É sim No Ghost Impact não Você pode usar os 4 Você usa Quem vai ser seu principal E tal Lógico Tem DPS Tem suporte Tem os bonecos Pra fazer reação Mas é um jogo Que ele te incentiva A você jogar com os 4 Da equipe Não é um jogo Que foca só em um Então é bem interessante Essa jogada Da parte do Ghost Impact Agora o quinto motivo Pra você jogar O Ghost Impact História intrigante Isso mesmo A galera que joga A história do Ghost Impact Que é uma história legal Integrante Que faz você Querer jogar mais Faz você querer Descobrir novas coisas Da história Porque a história No jogo Ela funciona De uma maneira lenta Porque a gente Tá esperando O jogo ainda não Está completo Ele vai se completar A cada atualização Ele vai se completando Um pouco mais Então a história Não tá completa Que intriga a gente Querer saber Ficar curioso E querer ver O que acontece Com a história Então a história É bem intrigante Faz você querer Ver até o final dela Beleza Então sexto motivo Sexto motivo Pra você jogar O Ghost Impact É o jogo É full PvE Sim Pra aqueles que não gostam De PvP Que não gostam De sistema de rank E tal Esse é um jogo Focado em PvE Então não tem sistema de rank Não tem Você não precisa ser mais forte Que seu amigo Também é um jogo casual Você não precisa se esforçar muito Pra ser forte no jogo O jogo ele tem assim Uma dificuldade em si Mas não é uma coisa Que te obriga a ser forte Que você querer um PvP A querer jogar um jogo de rank Não Ele não te força isso Até porque o jogo É PvE Então pra aqueles que jogam Um jogo mais relax Sem se sentir pressionado A ser forte A querer ganhar Dos seus inimigos Não é esse jogo Então esse jogo É focado em PvE Você não vai precisar Ter essa parada De você querer ser mais forte Que o outro Do que ser o oponente Então suave mano Ghost Impact é maravilhoso Agora Sétimo motivo O Gacha É mediano Galera Isso mesmo Não é um Gacha assim Tão injusto Tá Pra um jogo de Gacha Tem outros jogos piores Na questão de Gacha Por ser Pain to Win Que você precisa gastar dinheiro Pra pegar o personagem Aqui você consegue pegar O personagem que você quer Se você tiver paciência Se você jogar E escolher o que você quer Se você não saber O que você quer Vai ser dificilmente Você vai pegar Os personagens que você quer Porque você tem que se preparar E ser inteligente Então o Gacha Do Gacha Impact Ele é mediano Eu não acho ele tão assim Tão Pain to Win É Pain to Win Podemos dizer sim É um Pain to Win leve Na minha opinião Mas todos os personagens Funcionam sem constelação Bem Inclusive 5 estrelas É só questão de buildar Então eu acho O gasto do Gacha Impact Mediano Então esse é um lado positivo Enfim Oitava motivo Pra você jogar O Gacha Impact Jogar com os amigos Eu sei que o co-op Do Gacha Impact Não é tão maravilhoso Não é perfeito Não funciona como Deveria funcionar Mas funciona E dá pra você jogar Com seus amigos De boa Então Só vai mano Infelizmente E não funciona Como deveria funcionar Infelizmente Mas funciona E é interessante Jogar com os amigos Pra aqueles que Não tem amigos Ou querem fazer Novas amizades Jogar o Gacha Impact No cooperativo É uma maneira de vocês Se socializar Então é interessante Agora Nono motivo Pra você jogar O Gacha Impact Variação de mob Sim A gente tem muita variação E com certeza Vai chegar mais Futuramente Que são Quanto mais mob Mais diferenciado É Melhor pra gameplay E deixa o jogo Mais completo Então a gente tem Uma variação interessante De mobs A gente tem alguns Mobs inúteis Mas em geral Todos eles estão no mundo Pra gente matar E pegar os itens Então tem uma variação Bacana E não fica tão repetitivo Os mobs Do Gacha Impact Agora o décimo motivo Pra você jogar O Gacha Impact Atualizações Todos os meses Com novos conteúdos Isso mesmo galera Não é um jogo Parado em atualização A gente sabe Que tem muito jogo Que a atualização Demora a chegar Que as vezes Para a atualização Não Gacha Impact é diferente Todo mês tem atualização E cada coisa Que vem na atualização Tem complementado Mais o game Deixando ele mais Completo Beleza Então esses foram Os 10 motivos Para você jogar O Gacha Impact Lembrando Se você é novo no canal Não esquece de deixar o like Se inscrever Que é vídeo todo dia Então vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu